Mais um bebê nasce nas mãos de um policial militar, dessa vez foi na favela do Mandela em Manguinhos. E quem foi lá conversar com o soldado, pois é, soldado parteiro, né, que vai contar essa história pra gente, é ele, Eduardo Oliveira, o paizão. Quando nós chegamos na casa dela, ela estava no quarto deitada e já estava praticamente já tendo a criança. Um dia depois de ajudar a realizar o parto do primeiro filho de uma moradora de apenas 18 anos dentro da comunidade do Mandela, o soldado Douglas Dantas nem dormiu à noite pensando no nascimento da pequena Cauane Vitória. Pegamos o material placenta, o cordão umbilical, envolvemos no pano e corremos com ela pro UPA de Manguinhos. Aí lá pôde ser feito o corte do cordão umbilical e os primeiros cuidados pra neném. Apressadinha, Cauane nasceu prematura de oito meses. Logo depois do nascimento, a bebê foi levada para a UPA de Manguinhos, onde passou por uma avaliação médica. Ao mesmo tempo, foi um pouco nervoso e emocionante, cara, de ver a criança lá bem, ver ela chorando, ver ela daquele jeito. Da unidade de pronto atendimento em Manguinhos, Grace Kelly e a filha vieram transferidas aqui para o Hospital e Maternidade Fernando Magalhães, que fica em São Cristóvão. Mãe e filha passam bem. Cauane nasceu medindo 49 centímetros e o peso, 2,740 quilos. Nos próximos dias, as duas devem receber alta. Foi muito gratificante poder auxiliar no parto, uma vida que conseguimos ajudar a botar no mundo.